Mais uma questão para professor de matemática do estado de Rondônia, banca organizadora, foi a Ibade, né? Tem-se uma progressão aritmética em que a soma dos n primeiros termos é 2n² e uma progressão geométrica com o primeiro termo igual dessa progressão aritmética e a razão igual a terça parte do segundo termo dessa progressão aritmética. A expressão do produto dos n primeiros termos dessa progressão geométrica será Então vamos começar com a PA. Veja só, ele diz que a soma dos n primeiros termos, ou seja, Sn é 2n² A gente sabe que o A1 é S1 Porque quando a gente tem n igual a 1, a gente só tem um termo, portanto S1 é A1 Então fica 2 vezes 1², ou seja, onde tinha n eu coloquei 1 Isso daqui dá 2 Então a gente já tem que o A1 vale 2 Esse A1 aqui é o A1 da PA Tudo que eu fizer sobre a PA eu vou colocar de verde E o que eu fizer sobre a PG eu coloco de vermelho para não confundir Vamos para o S2 O S2 você sabe que é A1 mais A2 Ou seja, é a soma dos dois primeiros termos O A1 a gente sabe que é 2 Então fica 2 mais A2 igual ao S2 Porque A1 mais A2 é S2 Mas a gente sabe que S2 é 2 vezes 2² Ou seja, onde tem n eu coloco 2 Portanto fica assim, 2 mais A2 igual a 8 Porque 2 vezes 2² é 8 Portanto A2 vai dar 6 Eu já tenho o primeiro termo da PA e tenho também o segundo termo Não preciso mais fazer nada com a PA Porque agora eu vou usar essa informação que ele dá aqui Porque ele diz que a razão da PG é a terça parte do A2 da PA E diz também que o A1 da PA é o A1 da PG Então vamos agora para a PG Vou fazer de vermelho para você não se confundir A razão da PG é a terça parte de A2 Esse A2 é da PA Portanto a terça parte de 6 A terça parte de 6 é 2 Então a razão da PG é 2 E o primeiro termo da PG A1 maiúsculo, para diferenciar do da PA Portanto o A1 é 2 Porque ele diz que o A1 da PA e o A1 da PG é a mesma coisa Mas ele quer o produto dos n primeiros termos da PG Então o produto dos n primeiros termos de uma PG Vou chamar aqui de P É dado por A1 vezes AN Eu estou botando maiúsculo para diferenciar do da PA Elevado a N Elevado ainda a 1,5 Ou se você preferir Coloca na raiz quadrada Eu prefiro assim porque vai ficar mais fácil da gente desenvolver Então vamos lá O A1 a gente sabe que é 2 Vezes o AN Eita, a gente ainda não tem o AN Vamos calcular O AN de 1 a PG É o A1 vezes Q elevado a N menos 1 Mas a gente sabe que o A1 é 2 Então fica 2 vezes o Q é 2 2 elevado a N menos 1 Aqui é o A1 Aqui é o Q Aqui é 1, fica 2 elevado a N Porque fica 1 mais N menos 1 Então fica 2 elevado a N aqui Então eu já tenho aqui 2 elevado a N Tudo isso daqui elevado a N E tudo isso daqui elevado a 1,5 Aqui dentro desse primeiro parênteses vai dar 2 elevado a N mais 1 Porque aqui tem potência, tem expoente 1 1 mais N Dá N mais 1, né? Tudo isso aqui ainda elevado a N E tudo isso aqui ainda elevado a 1,5 Potência de potência, o N entra multiplicando aqui Então fica 2 elevado a N quadrado mais N E tudo isso daqui ainda elevado a 1,5 O meio agora entra multiplicando, né? Fica 2 elevado a N quadrado, né? Mais N sobre 2 Porque aqui vai multiplicar 1, multiplica aqui É como se tivesse 1, embaixo Então fica esse de cima vezes 1, dá ele mesmo E 1 vezes 2, dá 2 Então, tá aqui, ó 2 elevado a N quadrado mais N Sobre 2 Condiz perfeitamente com a letra A Espero que você tenha compreendido Se compreendeu, se inscreva no canal Deixe aquela curtida no vídeo E até a próxima questão Tchau, tchau Tchau